Sonhar com o próprio vídeo de casamento. Ah, o meu sonho de noiva. Um sonho que simplesmente se tornou realidade. E essa realidade só pude conseguir fazendo a escolha certa. Eu nunca acertei tanto quando eu disse sim. E continuo dizendo sim, porque você produz o melhor filme de casamento que eu poderia ter. Faça você também a escolha certa. BELOS EVENTOS BELOS EVENTOS BELOS EVENTOS